Bate forte ao se lembrar da pequena notável que a serrinha alegre vem cantar Meu coração que é verde e branco, bate forte ao se lembrar da pequena notável que a serrinha alegre vem cantar Império, império orgulhoso apresenta a estrela maior que o rádio viu brilhar Com a alma luso-brasileira, carmen rainha, ganhou o gosto popular, mostrou ao mundo as nossas bonitas Porque elas de palco soubem nos representar, com a brocha bonita, cantando e sambando Com seu tapuleiro a nós encantando, aí gostamos do seu jeito especial E trouxe a chefe pro nosso carnaval, e aí gostamos do seu jeito especial E trouxe a chefe pro nosso carnaval Em sua, em sua trajetória, de lutas e glória Segue Sagenar, império vem falar Da embaixatriz do samba, saia na faceira, Miranda guerreira E foi, 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 da última prova e temperar Meu coração que é verde e branco, bate forte ao se lembrar da pequena notável que a serrinha alegre vem cantar Meu coração que é verde e branco, bate forte ao se lembrar da pequena notável que a serrinha alegre vem cantar Império, império, império orgulhoso apresenta Vamos ter a maior que o rádio brilhar Com a alta luso brasileira, carne e rainha Ganhou o gosto popular, mostrou ao mundo as nossas belezas Porque elas de palco soubem nos representar, com a brocha bonita, cantando e sambando Com seu navoneiro, a nós encantando Daí gostamos do seu jeito especial Que trouxe a ché pro nosso carnaval Daí gostamos do seu jeito especial Que trouxe a ché pro nosso carnaval Em sua, em sua trajetória, de lutas e glória Segue Sagenar, império vem falar Daí baixa, tris do samba, baiana faceira, miranda guerreira Olha a boca, broda e tempera Meu coração que é verde e branco, bate forte ao se lembrar da pequena notável que a serrinha alegre vem cantar Meu coração que é verde e branco, bate forte ao se lembrar da pequena notável que a serrinha alegre vem cantar E aí A CIDADE NO BRASIL